O Chico O Chico O Chico Chegava antes O Luiz Eduardo A bola não saiu E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Zero para o 15 de Piracicaba Zero para o Corinthians Romarinho apareceu em boa situação Renato Augusto dentro da área Também é o Guerreiro Romarinho parou O Gingô encarou o Luiz Eduardo Rolou para o Ralf Como você notou Ele pegou muito embaixo da bola Também vai mostrar A final do Sul-Americano de futsal Esporte espetacular Neste domingo A partir das nove e meia da manhã Vem aí o 15 Diguinho cruzamento Na chance do Fabiano Fabiano fez muito gol Assim na carreira De se jogar desse jeito Dessa vez ele não conseguiu O Globo A gente se liga em você Ele não conseguiu Mas os corintianos Aqui do estúdio Lá na região serrana Do Rio de Janeiro Castigadíssima pelas chuvas Vem aí o Corinthians Com o Emerson Renato Augusto Dominou Rolou Para o Guilherme Chegou travando Por baixo Chegou travando Limpo O Diego Silva Essa bola até aqui Ainda não apareceu Danilo Passou a bola Pelo Emerson O Romarinho Tem a chance O Emerson Resolve sozinho E manda Para o gol Emerson Gol do Corinthians Promessa com o Danilo E chega no Emerson Duas arrancadas A do Emerson No primeiro ele acabou Dando sorte Que o domínio Não foi perfeito Ela passou entre as pernas Do Luiz Eduardo Aí ele foi para cima Encarou a marcação Tirou do Romarinho Tirou do Janilson E mandou para o fundo E mandou para o fundo do gol Emerson Camisa 11 Abre o placar Em Piracicaba Para o time do Corinthians Bateu Bateu firme Bateu firme Bateu cruzado E faz o segundo gol dele No campeonato 1 a 0 Para o Corinthians Boa bola Boa bola para o Danilo Boa bola para o Danilo Disparou Emerson Chega também Jorge Henrique Se o Emerson Se antecipar Como ele fez Teve grande chance De fazer o gol Deu uma disparada boa Ali Chegou bem antes Do Luiz Eduardo Dá uma olhada Aí E parece que passou perto Essa bola Vai prendendo bola O time do Corinthians Tentando a arrancada Com o Diguinho Boa tabela Golaço Gol O Diguinho Gol do 15 De Piracicaba E um grande gol Do Diguinho Segurou Esperou a movimentação Fez tabela Com o Adriano Que acabou de entrar E pegou o chute Preciso Ainda com muita gente Na frente Se esticou todo O Danilo Não deu pra ele Diguinho Camisa 11 Faz o segundo gol Do ele no campeonato O 15 Empata o jogo Na reta final Da partida O 15